Música Sigo hoje Outro caminho O mercado pro destino Só a mergulha me deu Sigo hoje Outro caminho O mercado pro destino Só a mergulha me deu Talvez eu Tivesse errado Portanto te ter amado A culpada Fui só eu Tanto tempo já passou E o meu amor não voltou Um prédio de uma cruz tão pesada Só por de ti ter gostar Só mal vivo Naquela hora Em que disse Vai-te embora Porque não voltas, meu bem Só mal vivo No teu lugar, meu peito Vem de estar do mesmo jeito É só teu É só teu De mais Vem de estar do mesmo Vem de estar do mesmo Vem de estar do mesmo